Olá! Hoje é quê? Olá! Temos as tatuagens juntos lá no fundo, sem virar à esquerda, e depois também lá para baixo. Está bem. Aquele logotipo foi inspirado no dente de uma piranha. A parte de cima é a parte visível do dente, a parte exterior, e a parte de baixo é a raiz do dente. Eu acho fenomenal. Ali, tem ali a parte de fotografia de produtos, e aqui é onde vão estar as equipas designers de comunicação. Eu quero saber, quando eu decidi vender isto no e-bay, quanto é que isto vai valer? Não vai salvar a leiteira. Não é que se chegou a comprar o dente. Opa, isto é. Não é que se chegou a comprar o dente. Vou guardá-lo. Olha que tal. Parabéns, pá. Então ela não tem uma fitinha? Coitada. Não tem? Não. Já viste. Não tem um pouco de barba branca. Vira. 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 Hum. Nice. Ele não gosta é de homens de barba branca, portanto. Ele lhe amos para qual? O Chilip, tem que gostar? Sim, sim, sim. Vou guardá-la mais de 50 anos. História. A placa, esta placa. Isso é magnífico. Ainda não é aqui, em Tondela. Sim. A placa que estava cá fora. Estás por dois cantores na casa? Sim, 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 sim. Espetáculo, espetacular. Está. Parabéns. Está. Obrigado. Parabéns. Apanhar a bola. Para ela. E ele é o que queres dizer? Eu fui ao programa dele apresentar o livro. Você está ao programa dele? Fui, fui. Oi, é Vidal Bingo. Ele é estranho. O canal aqui? Sim. Quando fala contigo, parece que está a olhar assim. Já. Não é? Assim. Está completamente alegre, não é? Estou reparado. E ele fala assim. É super estranho para lá, porque ele está a olhar para aqui, não é? É porque eu baralhava a cabeça. O que é que eu tenho aqui? Ai, opa. Olha, eu não sei se ele está a ver. Óbvio, estamos a falar de ti. Olhas-te para as pessoas assim, olha. Assim. O segundo partiu aos 300 e tal mil e este agora tinha o resto. Um milhão. Um milhão que fez a Kangoo. Desde 99. E esta cena foi gira. Já viste de 99. Já viste de 99. Piranha a consumi-la. 99. Estamos em 2010. Todo o esforço das pessoas que trabalharam com ele, eu e das pessoas que trabalharam com mim, todo o esforço do percurso. Isso aí. Não tem valor. Para mim tem um valor imaterial que é incalculável. É o que lhes digo, se é que eu nunca me desfazia daquela carrinha. Nunca. Algum dia. E para o dinheiro é que homenageares a celebrar. E agora o que vais fazer? Ela depois vai para o vosso armazém. A vantagem é que agora eu tenho uns amigos sem rebocos e um gajo pega nela. Olha, vamos para uma convenção não sei para onde. Estal, instaulas. Eipa, que nice. É uma relação, metes. Consegues pegar nela e transportá-la. Ele esteve cá para pintar, para fazer um bolinho sibérico no Carmo 81. Comecia, fomos jantar com ele aqui e ficámos amigos. E assim mantivemos sempre ao real. A ligação. E é um aquário. Eu até me disse isso. E eu, essa ideia é brilhante. Vamos fazer. Foi aqui.